Quem será que roubou o tesouro da Theodora no armário? Após Theodora achar o tesouro, rapidamente ela vai perder o tesouro. Ela vai guardar dentro do armário e vai ser furtada. Então ela vai até o antiquário e o Sr. Bainsky vai ficar intrigado e vai contratar Leandro, o filho de Dagmar, para saber mais da loira. A Bainsky, o dono do antiquário, vai descobrir que a loira trabalha no hotel de Camareira e no dia do roubo ele vai até lá. Bainsky, o dono do antiquário, vai contar com a ajuda de alguém lá do hotel, mas que esse alguém ainda é um mistério para todos. Theodora vai ficar muito irritada ao chegar para trabalhar e encontrar uma das peças roubadas em cima da sua roupa. Ela vai dizer, só pode estar de brincadeira comigo. Alguém daqui me roubou e ainda está brincando com a minha cara. Quando chegar em casa, Theodora vai ser pressionada por Pereirinha e ela vai dizer, até parece que eu achei o tesouro. Se eu achei o tesouro, eu não ia nem voltar para casa. Eu não ia estar trabalhando de camareira. Mas Pereirinha acha nas coisas da Loura uma miniatura que foi roubada e a pressiona a matá-la se não dizer a verdade. Então ela é obrigada a dizer a verdade que levou para o serviço, guardou no armário e foi roubada lá. Então Pereirinha resolve se instalar no hotel para descobrir aonde foi parar suas miniaturas valiosíssimas. Ela tinha encontrado 25 mini peças que valem 50 milhões de dólares cada uma. E lá no antiquário quando ela foi, o dono falou que valem muito, são muito valiosas. E se você gostou do resumo de hoje, deixe o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e não esqueça de mandar um comentário aqui embaixo para o canal. Até o próximo resumo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho